Nós estamos aqui em um bate-papo agradável com o pastor Elidiel Marques falando sobre as experiências de vida e o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Está sendo um tempo muito agradável falar a respeito deste grande homem de Deus que tem um legado na história do cristianismo. Pastor Elidiel, na sua visão, quais foram os maiores desafios de Paulo em seu ministério? Os maiores desafios, teve vários, né? Destaca alguns aí. Primeiramente, o maior desafio para mim, um dos maiores, porque eu não quero... Foi a dificuldade de se locomover, que é a facilidade que nós temos hoje. Paulo atravessava 100, 200 quilômetros a pé. Sim. Entende? Outro desafio também que eu consigo ver no período em que Paulo exerceu seu ministério. A perseguição ferrenha. Paulo sentiu na pele o que é ser uma testemunha de fato de Cristo. Tanto que a palavra testemunha no grego é mártir, que vem de ser martirizado. E desde o início da fé de Paulo, ele sofreu no corpo dele um ataque terrível, né? Perseguições ferrenhas que causou dores atrozes no corpo de Paulo. abandonos, traições. Quando a gente lê ali, segundo a Coríntios capítulo 11, a gente percebe o quanto Paulo, de fato, sofreu por essa causa. Então, por isso que ele diz com muita propriedade que carregava em seu corpo as marcas de Cristo. É, esse texto está em Gálatas, né? Isso. Ali, de fato, mano, eu considero a primeira viagem uma das viagens que mais trouxe dores para o apóstolo Paulo no seu corpo físico. Por que que eu digo isso? Paulo, ele começa a sua primeira viagem missionária, ele vai para a ilha de Chipre, que era onde Barnabé morava, né? Onde ele cresceu e nasceu. E dali ele vai adentrar na região da Galáxia. Na verdade, quando Paulo descreve aos Gálatas, ele não está escrevendo para uma cidade, ele está escrevendo para uma província, para várias regiões. E ali eu considero, Maninho, um dos momentos em que Paulo, de fato, sofreu muito. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que ele vai chegar em uma região por nome de Perge da Panfilha. Perge da Panfilha. O mesmo comentarista Moody diz que essa região era uma região pantanosa. E ele diz com propriedade que foi ali que Paulo pegou malária. Ficou extremamente debilitado. Debilitado. Doente. Ao ponto de quando a gente lê Gálatas, a gente percebe que existia algo na fisionomia de Paulo que estava meio deformado. Um rosto, enfim, alguma coisa. E Paulo diz, e mesmo assim eles me trataram, vocês, no caso os membros da igreja da Galáxia, me trataram como anjos. Então, quando Paulo estava indo para a Galáxia, ele fica doente. O momento em que ele mais precisava da ajuda de João Marcos. Ele sofre o gosto do abandono. E João Marcos ali tinha um papel muito fundamental na propagação do Evangelho. No entanto que a palavra ali, quando a Bíblia fala, e servindo João Marcos, a palavra ali, que vem do termo Rio Peretas, né? Que eram os escravos que ficavam nos porões, que faziam aquele serviço nos bastidores. Os ministros. Isso mesmo. Tamanha era a função e a importância de João Marcos. E João Marcos, ele volta. Ele abandona o apóstolo Paulo e Barnabé. E detalhe, quando ele vai adentrando na região da Galáxia, o que vai acontecer? Vai acontecer apedrejamento. Então, ele vai ser apedrejado. E existia dois tipos de apedrejamento naquela época. Existia o apedrejamento, quando colocava, levava uma pessoa para a porta da cidade, a pessoa ficava rente à muralha, e algumas pessoas subiam na torre e jogavam pedras enormes para esmagar a pessoa lá embaixo. Ou o apedrejamento, que era através de inúmeras pessoas, que pegavam pedras, que cabiam na mão de um punho de um homem adulto, e sempre começava a apedrejar nas partes onde não estavam os órgãos vitais, para que aquela pessoa pudesse sofrer. Então, o Saulo, que aparece em ato 6, ato 7, na cena do apedrejamento de Estevão, é o mesmo que agora, na Galáxia, sentirá o gosto do apedrejamento. E é muito interessante, porque nesse apedrejamento, mano, vai nascer nada mais e nada menos do que o filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo. É nesse apedrejamento que... Foi nesse apedrejamento. Muitos comentaristas dizem... Que Timóteo se converte. Dizem que o próprio Champlin, o Justo Gonzales, que é um comentarista cubano, ele vai dizer que Timóteo ali estava com 12 anos, e ele presencia essa cena de um homem se levantando, ou melhor, sendo apedrejado, depois se levantando, né, e voltando para a cidade para pregar o evangelho. Agora imagine, Timóteo chegando para a mãe e falando, ó mãe, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser um pregador do evangelho. Eu quero ser igual aquele homem que foi apedrejado e mesmo assim continuou pregando o evangelho. É, para o camarada estar sendo apedrejado quase morto e ainda continuar falando com tanta eficácia, com tanta vontade, com tanto vigor a respeito de alguém, esse alguém tem que ser muito bom mesmo, né? Ah, de fato, mano, de fato. E você pode analisar, a luz da palavra é o único que conseguiu viver, sair vivo de um apedrejamento. Todos na Bíblia que foram apedrejados, né, porque fizeram coisas que iam contra a lei e por aí vai, morreram. Saulo foi o único. Que viveu. Que viveu. E ele não viveu apenas o apedrejamento, ele viveu também as quarentenas, né? As quarentenas. Menos uma? É, menos uma. Uma quarentena chicotada, menos uma. Menos uma para não perder a contagem, né? Esse também foi um dos desafios que provou bastante a fé do apóstolo Paulo, né? Com certeza. Com certeza. Esse foi bastante desafiador. Ainda mais, foi com o mesmo chicote de Jesus que apanhou, que é o azorrague? Não, azorrague ela é diferente. Azorrague romana ela é diferente do chicote que era usado pelos fustigadores judeus, né? Azorrague romana existia alguns elementos ali que triturava, né? Causava mais dano no corpo físico, que eram pedaços de ossos de carneiros, né? Sim. E chumbos. Então aquilo danificava. Esse azorrague foi sobre Jesus. Foi sobre Jesus. E o chicote que o apóstolo, as chicotadas que o apóstolo Paulo tomou foi... Era uma tira de bezerro novo. Então era o couro do bezerro novo. E aquilo quando batia, causava vergonhas terríveis. Terríveis. Na crucificação de Cristo, Jesus foi julgado conforme a lei romana. Então até mesmo eu já vi alguns dizendo que Jesus levou 39 chibatadas. Mas não foi. Com Jesus foi diferente. Os romanos tinham o costume de usar azorrague para chicotear até o momento em que eles ficavam totalmente cansados, debilitados. Então não foram 39, foram até o momento em que eles cansaram. Isso prova o amor de Deus para com Paulo e também prova o amor de Paulo para com Deus. Com certeza. Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação